Programação 12 de agosto de 2002 6h15 Globo Rural, 6h30 Bom Dia São Paulo, 7h15 Bom Dia Brasil, 8h05 Mais Você, 9h25 TV Globinho, 11h25 Sítio do Pica-Pau Amarelo, 11h55 SPTV Primeira Edição, 12h45 Globo Spot, 13h15 Jornal Hoje, 13h45 Vídeo Show, 14h30 Vale A Pena Ver De Novo, Por Amor, 15h40 Sessão Da Tarde com o filme Free Willy 2 A Aventura Voltou, 17h25 Fama, 17h35 Malhação, 18h05 Coração de Estudante, 18h55 SPTV Segunda Edição, 19h15 Desejos de Mulher, 20h15 Jornal Nacional, 25h55 Esperança, 22h05 Tela Quente com o filme Impacto, aos 5 minutos Jornal da Globo, aos 40 minutos Programa do Jô E logo depois, Intercine